Música Colocar em prática as diretrizes propostas no plano estadual de economia solidária é o objetivo do grupo de trabalho que irá comandar a frente parlamentar em defesa da economia popular solidária instalada nesta segunda-feira na Alerja. O presidente da frente, deputado Valdeque Carneiro, destacou os avanços necessários para que o setor possa se desenvolver. É um desafio muito grande avançar na materialização das leis, na sua concretude, na vida das pessoas que fazem no dia a dia este setor da economia popular e ao mesmo tempo garantir que elas tenham espaço para comercializar sua produção, espaço de referência e garantir também que elas possam ser assessoradas tecnicamente na gestão, no planejamento dos seus negócios, porque tem muitas ideias criativas que muitas vezes podem se perder ou ter dificuldade para se materializar em função das dificuldades gerenciais. A economia solidária é uma forma de organização econômica que envolve produção e prestação de serviço baseada na autogestão e no cooperativismo. No estado do Rio, este é um setor em crescimento que reúne milhares de colaboradores e que necessita de cada vez mais investimentos. Investimentos cobrados do poder público estadual, mas também de cada município. É o caso da Selecina Rodrigues, que é artesã e participa do Conselho Estadual de Economia Solidária. Para ela, é preciso que sejam criados centros de capacitação que possam amparar os empreendedores em cada cidade. Como que um gestor municipal pode falar pelo movimento se ele não reconhece, não conhece e o que é melhor, ele não empresta o ouvido para o movimento? Porque nós estamos aí, viu? A gente vem, tem visitas do Petrópolis, do Paracambi, a gente vem de todos os espaços. Nós atendemos aos chamados. O que nós precisamos agora é ter a continuidade, ter o ouvido em nossos municípios. Se você pega uma feira de artesanato sozinha e coloca, ela não sobrevive. Nós agregamos a cultura, os caissaras, os pescadores caissara. As demandas apresentadas na reunião foram ouvidas pela subsecretária de Emprego e Renda, Ana Aste, que ressaltou a necessidade de uma união entre diferentes secretarias do Estado para que o setor possa ser impulsionado. A gente tem que trabalhar em parceria. A gente tem que buscar juntar os diferentes atores que têm interesse nessa pasta, que têm interesse nessa pauta. Desde os próprios empreendimentos até o legislativo, buscando outras secretarias também, não só a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas outras secretarias, Ciência e Tecnologia, Cultura, enfim. Tem uma série de secretarias que podem estar se unindo para a gente potencializar o nosso plano estadual de economia solidária. O avanço na legislação também foi debatido pelos representantes do setor. O presidente da frente parlamentar citou três leis que foram aprovadas na LERJ e vetadas pelo governador Wilson Witzel. O deputado anunciou que irá trabalhar para a derrubada dos vetos. Uma mais geral, que é a lei que fixa a política estadual de economia solidária, que compila toda a legislação do setor. Uma outra lei sobre a agricultura urbana. E uma terceira lei sobre aquisição pelos hospitais estaduais de insumos oriundos da agroecologia e orgânicos. As três são muito importantes porque movimentam o setor, além de contribuírem sensivelmente para a qualidade de vida das pessoas.